Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E hoje eu vim dar diquinhas de como ter uma melhor relação com o corpo e com a alimentação. Pra quem me conhece já há bastante tempo, sabe que é um assunto que eu abordava muito no começo aqui da minha trajetória, porque era um assunto que me atravessava muito, assim. Não sei se vocês sabem, eu passei mais de 10 anos da minha vida fazendo dieta ininterruptamente. Eu parava uma, saia da dieta e voltava pra dieta, saia da dieta e ficava nessa relação, num efeito sanfona e num auto-ódio mesmo, um auto-abuso com o meu próprio corpo. Até que, num belo dia, eu fiquei tão frustrada fazendo uma dieta, um absurdo, assim, uma dieta que eu só comia proteína. E aí eu tava, tipo, realmente com a cabeça muito, né, atribulada e eu resolvi dizer chega! Resolvi parar de fazer dieta de uma vez. Óbvio que foi um longo processo, eu já falei disso em vários outros vídeos aqui no canal, né, através de fazer imagens do meu corpo e retomar essa auto-estima em relação à minha imagem. Mas eu também comecei a criar mais relação com o alimento, né, comecei a cozinhar mais e me relacionar com a minha vontade de comer e com a minha fome em um lugar um pouco mais intuitivo. E aí uma longa trajetória. E eu tô falando disso porque hoje eu trouxe uma nutricionista incrível, a Sophie Dan, que ela é, tipo, referência nesse assunto. E esse encontro foi promovido pelo NAVE, que é a plataforma de saúde digital da DASA. A DASA, pra quem não sabe, é uma rede integrada de saúde. Eles têm vários centros de diagnósticos e hospitais. E eles têm essa plataforma que é o NAVE, onde concentra tudo. Lá você pode marcar exame, você pode consultar os exames todos que você já fez, pode fazer o acompanhamento do diagnóstico, pode agendar a vacinação domiciliar. Ou seja, é uma plataforma onde você concentra todas as suas informações de saúde. E além disso, eles promovem também conteúdos que falam sobre bem-estar, meio ambiente, tecnologia na saúde, corpo e mente. É tudo integrado, né, gente? A gente tá tudo conectado com tudo, na verdade. A gente é um ser único. Às vezes a gente costuma pensar em saúde quando a gente tá doente. Só que não, a gente precisa pensar em saúde o tempo todo, justamente pra gente não ficar doente. E tanto a DASA quanto o NAVE facilitam essa jornada do cuidado, pra gente poder estar firme, forte, saudável, bem, né, com o nosso corpo e com o mundão. E hoje eu trouxe a Sofie Deran pra falar, pra passar essas dicas incríveis. Gente, esse vídeo é importante, entendeu? Porque ela é referência no assunto. Venha, Sofie, venha, venha. Se apresenta pras queridas. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Prazer é meu. Sou nutricionista franco-brasileira e pesquisadora em neurociência do comportamento alimentar. Também sou autora de dois livros, um grito contra as dietas restritivas. O que você contou é exatamente a consequência normal de fazer muitas dietas. Fazer a dieta não somente modifica seu comportamento alimentar, mas também a sua relação com a comida faz também você entrar no efeito sanfona, de emagrecer, engordar, emagrecer, engordar e às vezes com trânsito no alimentar. Ela me trouxe livros até com dedicatória maravilhosos, que o primeiro foi esse, né? Sim, 2014. O peso das dietas, porque é pra que só quem fez dieta na vida sabe o quanto não funciona. E o quanto a gente só fica frustrada e não é feito sanfona, então esse livro é fundamental. É, o peso das dietas é pra explicar que fazendo dieta você vai ganhar um peso. Fazer dieta é o maior fator de engordar. A gente acha que a gente emagrece, mas na realidade em longo prazo a gente acaba engordando. Mas é também o peso de saúde mental e às vezes transtorno alimentar. E aí o segundo livro foi os sete pilares da saúde alimentar. Pra aprender a resgatar uma relação saudável com a comida e com o corpo por meio da mudança de hábitos. Outro livro super necessário. Então, depois desse primeiro livro, onde eu contei por que não fazer dieta, é tudo bem, doutora Sofie, mas fazer o que? E não fizer dieta. Então, eu elaborei sete, no começo eram sete segredos, mas que se transformaram em pilares da saúde alimentar. Pra nós vermos que não é só fechar a boca e malhar. A saúde é muito mais, como você falou, muito mais do que o peso. A saúde é também um conjunto de bem-estar físico, mental e social. Só emagrecer pra ter saúde. Não, às vezes uma pessoa mais magra pode ter menos saúde do que uma pessoa mais cheinha. Uma pessoa gorda, ela não é necessariamente doente. Então, tem uma grande questão hoje, é até de controvérsia sobre isso. Mas, infelizmente, nosso sistema de saúde, a primeira coisa que tá sendo avaliado é seu peso. Então, você entrar no consultório, vai pesar. E a partir do peso, vão elaborar já uma estratégia. Quando nem conversaram com você, nem sabe se você emagreceu, engordou, onde você tá. E basicamente, isso que eu tô defendendo. Saúde é muito mais do que o seu peso. Como eu queria ter ouvido isso mais cedo, sabe? Quando eu comecei lá, com meus 12 anos de idade. Eu comecei a fazer dieta com 12 anos de idade. Mas você tá fazendo um trabalho lindo. Ah, me tobrinha! Tá ajudando quem tá agora nesse sofrimento. Porque nossa sociedade, ela traz esse sofrimento. Você nunca é magra o suficiente, jovem o suficiente, bonita o suficiente. Eu ainda tenho muita insegurança. As pessoas acham que por eu tá fazendo um trabalho na internet, eu acabo expondo o meu corpo, né? O uso do meu corpo como uma ferramenta mesmo, também política. Parece que eu tô super bem resolvida. E não, a gente segue tendo problemas de autoestima. Porque a gente é muito bombardeada. Com a indústria da beleza e todas essas coisas que fazem a gente se sentir insatisfeitas, né? Não só com a minha imagem. Às vezes eu tenho uma relação com a autoestima atrelada ao que eu tô me alimentando, aos meus hábitos. Às vezes, tipo, quando eu sei que eu não tô com os hábitos bons, eu posso até olhar no espelho e tá satisfeita. Mas a minha autoestima fica abalada. Porque eu sei que eu não tô fazendo, sabe? Aquilo que eu acho que eu deveria. Essas regras da nutrição é justamente o que eu chamo de terrorismo nutricional. Onde você tá bombardeada de regras de o que comer, o que não comer, o que é bom, o que é ruim. E eu defendo que não existe um alimento que por si só vai te fazer engordar, emagrecer, trazer uma saúde, te ajudar a lutar contra o câncer ou celulite. Isso é uma invenção de uma nutrição muito reducionista. O excesso de regras fazem que a gente, quando a gente come, em vez de estar tranquilo, na atenção plena, comendo e aproveitando o momento, a gente acaba com muita informação, dizendo Oh, você não deveria comer isso, você deveria comer outra coisa. E isso traz muita culpa e uma relação alterada com o alimento. Eu costumo dizer que nosso jeito de comer é importante não só sobre o que você come, mas também como. Você come com culpa, você come com prazer, você come com medo, você perde controle. Tudo isso é importante. Não é só comer salada, do light diet, porque até eu defendo que o que a gente deveria procurar na realidade é simplificar nossa alimentação, ou seja, buscar comer alimentos mais frescos, caseiros, menos industrializados, também isso não quer dizer zero industrializados, cozinhar, sabe? E ficar longe das dietas receptivas. Então, vamos passar as diquinhas daquele seu artigo de seis dicas pra ter uma melhor relação com o corpo e com a alimentação. Dicas muito boas. Parece óbvio, mas aí quando você para pra pensar, você fala, meu Deus, nunca fui educada assim. Na verdade, o que a gente aprendeu é o oposto. Então, a primeira dica é não se pesar o tempo todo. Eu vejo como nutricionista, eu atendo tanto no hospital, com paciente que tem transtorno alimentar, mas também no meu consultório, pessoas que deixam a balança ser o ditador da vida. Estão bem, vão pesar de manhã e aí começar o fracasso do dia, porque chegaram a um peso um pouquinho maior do que queriam. Se pesar o tempo todo, não vai ajudar a estar em paz com o corpo. Isso não quer dizer abandonar a balança, mas entender que em vez de ser refém da balança, a balança é um aparelho pra medir o peso de vez em quando. Me lembro de uma paciente que me falou assim, ah, doutora Sophie, verdade, a minha balança, ela não sabe nada de mim. Achei tão legal. Sim, total. Ela te joga um número, mas ela não sabe. Tem ideia que você tá passando na vida. Não é? É uma dica. Inclusive, a gente vê, especialmente em transtorno alimentar, quando você se desapega daquele número da balança, você fica mais tranquila. Nossa, vou dar até meu depoimento pessoal sobre isso, porque eu também me pesava todo dia. Eu tinha balança no banheiro e eu me pesava todo dia e eu ficava vendo, assim, se aumentou um quilinho, eu já ficava, sabe, aquela relação. Não é aquela relação. Fracasso. E aí, quando eu resolvi parar de fazer dieta, uma das coisas que eu coloquei pra mim, uma das regras, foi eu não vou me pesar por um ano. Eu coloquei um ano. Ah, tá. Muito tempo. Pra, é, bastante tempo até, que foi radical, assim, né. Mas eu fiquei um ano sem me pesar pra tentar desatrelar essa ideia de saúde ao número mesmo. E pra mim foi bom, assim. Eu percebi que eu engordei de início, porque, óbvio, eu não tive nenhum tipo de apoio nessa... Quando eu parei de fazer dieta, eu tava há tantos anos fazendo dieta, que o que eu fiz? Fui comer o que eu quisesse, entendeu? É, chuta um balde. Chutei um bom balde, enfiei um bom pé na jaca. E aí, eu dei uma engordada nesse primeiro ano, mas eu não me pesei. Então, eu sabia que eu tava engordando, mas eu não tinha aquele número me aterrorizando. E aí, eu voltei a me pesar. Hoje em dia, eu tento me pesar, sei lá, de seis em seis meses, eu dou uma pesadinha. Eu acho que eu tô desde 2017... Desde 2015, que eu peso 93 quilos cravados. Toda vez que eu me peso, eu tô pesando... Às vezes, eu tô 94, às vezes, se eu fiquei doente, eu tô 92. Mas, sabe, eu tenho um peso estável. Não é um peso que as pessoas consideram... Ah, sabe que essa medicina que mede a UIMC, que é o peso por altura, consideraria meu peso ideal. Mas é o meu peso. E é o meu peso, e ele tá estável. Não, é importante lembrar também, quando a gente para de fazer dieta, muitas vezes, a gente se engana com o nosso peso. A gente acha que o nosso peso é X, quando na realidade, o fato de parar de fazer dieta vai fazer seu corpo voltar ao peso máximo. Um pouquinho mais. Ou seja, a pessoa fala, ah, eu engordei, parando de fazer dieta. Na realidade, você voltou ao peso que seu corpo achar saudável. Agora, o que é interessante ver, que dentro da questão do peso saudável, o que a gente busca é uma estabilidade. Não quer dizer renunciar, emagrecer, estabilizar, para depois, melhorando a alimentação, mas também o comportamento, aí o peso vai se ajustando. Por consequência, a perda de peso vai chegar. E naturalmente, né? Naturalmente. Mas aí que vem, tem que ter um mínimo de reorganização do comportamento. Que é de comer emocionado. Sim, sim. Não precisa comer. Ainda tem. Então, esse comer emocionado, ele te faz manter esse peso. Trabalhando em diminuir o comer emocionado, você vai ver que você vai fazer a diferença. Estou com fome de quê? Estou com fome? Estou com vontade ou estou triste? Se eu estou triste, não preciso comer. Posso chorar ou posso buscar outra recompensa. E aí, acabar comendo menos. Então, vamos para a segunda, ou senão a gente vai ter a ordem também. É, podemos sim. Porque, na verdade, a gente falou bastante da segunda, que é esquece dos regimes. Não faça dieta restritiva. A terceira é sobre comer melhor e não menos. Ou seja, não incentivar a pessoa a tentar reduzir, cortar, fazer dieta, mas sim, buscar comer melhor. Comer melhor qualidade, mas também melhor comportamento. Mais em paz com a comida, um comer mais consciente. Escutar o corpo. Estou com fome de quê? Fome, fome. Ou é vontade, ou é tristeza, ansiedade. Eu tenho até paciente que eu trabalho muito com transtorno alimentar. Compulsão alimentar me lembrou de uma paciente que até me falou depois, de uma vez que ela não tinha mais compulsão, ela me falou, nossa, eu percebo que até vontade de fazer xixi, eu ia comer primeiro. Qualquer mal-estar, o cérebro buscava comer para aliviar a dor. Às vezes, a gente está tão desconectado fazendo dieta que a gente não sabe mais o que a gente está sentindo. Uma questão importante dentro do comer melhor é resgatar a conversa com o corpo, conversar gentilmente com ele. Não atribuir a um alimento toda culpa do peso. A gente deveria dançar com o nosso corpo e não massacrar. Então, a gente passou já as três dicas. Então, a quarta dica é tenha permissão de comer. Olha que interessante. Quando a gente faz dieta, quando a gente segue essas regras, parece que tem muitos alimentos proibidos. E sempre os melhores, sabe? Você já percebeu? Um dilema o tempo todo. E aí pode se transformar em 8,80. Então, como nada, nada, nada disso, de repente, você vai abrir uma barra de chocolate, você vai falar, ah, eu vou comer um pedaço. Você come tudo. E sabe que isso é normal? Sabe que a neurociência, ela explica, quanto mais você tem alimentos proibidos, falando alimentos que você gosta, mais você vai ter risco de um exagero quando você vai ser autorizado. Então, dentro da permissão, isso é muito lindo. A permissão, você se dá permissão, tem que ser de dentro. Não só a nutricionista que te dá permissão. A partir do momento que você tem permissão de comer, você não precisa fazer despedida. Pode comer amanhã também, se quiser. Olha a diferença. Porque o pensamento de quem tá de dieta é, não posso comer, não posso comer. Quando vai comer, vai sentir culpa, vai pensar, já que fiz tudo errado, quer saber, vou fazer uma despedida. E amanhã eu volto na dieta, tá? Isso é um jeito de comer muito mais. Eu tenho paciente que chegou no meu consultório dizendo, doutora, sou fício viciado em chocolate. Não existe vicião em comida, tá? Ah, é? Hum, interessante. Não tem evidência científica. O paciente sente que ele tá viciado. Uma vez que a gente, justamente, traz essa permissão de comer, vê que o problema não é o chocolate, é a sua relação com o chocolate. Os pacientes falam assim, doutora Sophie, agora que eu posso comer, eu não quero mais. E às vezes eles falam pra mim, mas o que você fez no meu cérebro, doutora Sophie? Ah, eu falo, eu não fiz nada. Não sou uma fada que joga um pó mágico no paciente. Eu sou cientista, eu estudo isso. Então, o que você fez? Você se deu permissão. E quando tem permissão, não tem aquela urgência de comer tudo. Uhum. Quando a gente estuda o efeito das dietas, da restrição no cérebro, o que tá muito claro, fazer dieta, restrição, aumenta seu apetite. Ou seja, o cérebro muda o apetite. Ele fica mais obcecado por comer, ele fica com mais fome. Por isso que, de fato, as pessoas sentem uma fome tão forte que eles têm até medo da fome. Se você sente isso, vale a pena buscar ajuda. Porque hoje tem muitos nutricionistas, psicólogos que sabem trabalhar essa questão do comportamento alimentar. E uma vez que você começa a viver em paz, as coisas ficam cada vez mais fáceis. Eu tô amando. Vocês estão amando? Você tá amando? Dá um joinha, gente, nesse vídeo. Que vídeo importante e lindo demais. Então, vamos para a próxima dica. A quinta dica é respeitar sua fome. A gente acabou de dizer, quanto mais você faz dieta, mais fome você vai ter. Então, respeitar a fome dá medo. Mas, na realidade, seu corpo tá gritando por comer, por ter energia. Então, se eu posso dar uma dica, a primeira dica, tá nessa situação de querer parar de fazer dieta, o que você fez? É nutrir o corpo. Café da manhã, almoço, lanche, hidratar, jantar. Pelo menos pra diminuir essa fome física. Aqui, a gente vê que o ser humano é um ser extremamente complexo. Muito inteligente, muita emoção. Temos mais de 60 mil pensamentos no cérebro por dia. E o ato de comer é fisiológico, claro. A gente precisa comer pra abastecer. Também, o ato de comer é psicológico. E a gente não pode esquecer disso. Ser humano, eu costumo dizer, o ser humano se nutre de alimentos, mas também de sentimentos. Então, nossa fome, ela não é só física, ela é também psicológica. É normal, de vez em quando, ter vontade de comer um bolo de chocolate ou o bolo da vovó. Agora, descontar todas as suas emoções. Na comida, aí que vem o problema. Escutar sua fome é basicamente saber reconhecer. Estou com fome de quê? Será que é fome? Será que é tristeza? Será que é vontade? Será que é cansaço? A gente nasce perfeito, sabia? Um bebê, quando você vê um bebezinho, ele tem uma sabedoria do corpo incrível. E ele vai gritar quando está com fome. Vai gritar e vai mamar. Uma vez que ele está nutrido, vai fazer o quê? Vai ficar assim. Você pode insistir, não vai comer mais. Importante lembrar que todos nós nascemos assim. A vida fez que a gente mudou. Aquele comer mais emocional, ele entrou. E um dos maiores gatilhos, hoje está muito claro, é fazer adianta. Então, a sexta dica é aceitar seu corpo. Aceitar não quer dizer amar de paixão também. Aceitar quer dizer parar de lutar contra. Parar de lutar quer dizer cuidar, quer dizer se reconectar com o corpo. Mesmo se não é o corpo que você quer, que é o corpo dos sonhos, esse é o corpo, você não vai ter outro. Esse cuidar do corpo, esse aceitar o corpo, é um passo muito, muito importante para viver em paz com a comida e o corpo. Não é simples, né? Parece que é... Não, é provavelmente o mais difícil. É o mais difícil. Acho que na sociedade que a gente está, porque a gente tem tantos referenciais de imagens o tempo inteiro, mostrando para a gente o que é um corpo aceitável, principalmente para as mulheres, né? Que a cobrança é muito maior, por conta da indústria da beleza, de todo o padrão de beleza. Que é multimilionária, né? Que lucra muito com a nossa insatisfação, né? E photoshopada. Exatamente. Essas imagens que a gente recebe não são nem imagens reais. Não, é inatingível. E aí eu vou dar uma diquinha que é 6.1, gente. Que é uma diquinha que eu dou para todas as minhas amigas que falam para mim, ah, eu estou com muita questão de autoestima. O que eu faço em relação ao meu corpo? E assim, é um processo muito difícil. Mas do meu ponto de vista, a gente vive numa sociedade da imagem. O que acontece é que a gente é muito bombardeado de imagens. Então, para mim, assim, a minha melhor ferramenta é você combater com imagem também. E aí a dica que eu dou, que é uma dica meio fora da caixinha, faz um ensaio fotográfico de gostosa. E seja você mesma a sua própria referência de beleza. Entendeu? Porque eu acho que a gente, como a gente é muito bombardeado de imagens, a gente acaba não se olhando com esse carinho, com esse cuidado. Porque quando a gente vê imagens de outras mulheres, elas estão produzidas, elas estão maquiadas, elas estão posando. Por que a gente não pode fazer isso pela gente, sabe? A gente mesmo contratar uma fotógrafa boa, que trabalhe com pessoas que não são modelos. E fazer um ensaio fotográfico se dá esse presente para você ter esse referencial de beleza com a sua própria imagem. Isso também acaba sendo muito transformador. As imagens são muito poderosas hoje em dia, né? Então é uma dica extra que eu dou, que não tem nem nada a ver, mas que olha, me ajudou e todo mundo que eu conheço que fez, ajudou também. Uma coisa que você falou que eu achei legal é que é uma pesquisa que tem mais de 100 anos, o fato de que dieta não funciona. A ciência fala de maneira muito clara que fazer a dieta não funciona no longo prazo. Pode funcionar no curto prazo, por isso que vende bem. No longo prazo, 95% das pessoas que fazem dieta voltam a engordar. E às vezes engordam mais, aquele efeito sanfona. Tem estudos de quase 100 anos, tem estudos de 1926, dizendo que fazer a dieta não funciona, fazer a dieta faz engordar, que não é uma solução para a obesidade. Uma coisa também interessante, quando você escuta 95% das pessoas fracassar na dieta. Primeiro, isso quer dizer o quê? Que o ser humano fracassa na dieta, não é ser fraco. Fracassar na dieta é natural, é saudável. Seu cérebro odeia fazer dieta e não vai fazer de tudo para você fracassar. Quando você busca aquelas pessoas que têm sucesso na dieta, quem são esses 5% de sucesso? E aí eu fui pesquisando, sabe quem são? A maioria, transtorno alimentar. Porque a gente vê que quase todo transtorno alimentar começa com uma dieta. Então, você faz dieta, você vai modificar seu comportamento. E uma porcentagem pode, que tem predisposição, pode entrar no transtorno alimentar. Mas será que isso é um sucesso? Não, eles estão com uma doença psiquiátrica, uma doença de saúde mental. Então, quer dizer, dieta não funciona para ninguém. Não é dieta, não é saúde de forma alguma. Uma questão como o diabetes, por exemplo. A sociedade brasileira de diabetes está muito clara. A alimentação é normal. Agora, um cuidado maior sobre carboidratos, doces. Mas não é de cortar nem carboidratos, nem doces. E até açúcar pode entrar na alimentação de uma pessoa com diabetes. Isso é muito importante. E eles não recomendam adoçante. A gente tem um papel de divulgação, de se comer melhor, longe da indústria também. Não é se entupindo de adoçante que você vai comer melhor. Porque o adoçante também tem um efeito no seu cérebro. Ele não tem calorias, mas pode modificar o centro do apetite. E até também modificar a sua microbiota. Então, a gente vê que não é incentivado o uso de adoçante nem para pessoas com diabetes. E no fundo, no fundo, a grande maioria ainda está divulgando informações muito erradas em prol de o que vende mais. Tem o raciocínio simplificado da caloria. Então, se você só pensar em calorias, aí você vai indicar adoçante. Vai falar, adoçante não tem calorias, então melhor. Porque a gente não deveria olhar só a caloria. A gente deveria olhar o alimento em si. O seu corpo não come calorias. Ele come alimentos. Ele come informação. Se você só pensar em calorias, você vai avaliar igual. Uma lata de refrigerante, 150 calorias. É um prato cheio de cenoura, pepino, tomate, 150 calorias. Se você só pensar em calorias, você vai falar, ah, é a mesma coisa, é só escolher. O seu corpo vai receber coisas muito diferentes. Optar pelo refrigerante, você vai receber muito açúcar, gás, corante, 150 calorias. Mas de uma forma muito diferente daquela outra opção. Hoje, é totalmente desencorajado a pensar somente em calorias. Gente, é isso. Esse aulão que a Sophie deu pra gente. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por esse trabalho que você faz. Essas pesquisas, essa divulgação dessas pesquisas que são muito importantes. Por incrível que pareça, é um discurso contra a corrente. Porque a corrente tá indo pra um caminho muito louco ultimamente. Graças a Deus, tem pessoas como a Sophie, pra gente poder voltar a ter consciência, né? E confiar, confiar no seu corpo. Confiar na sua sabedoria. Porque essa indústria, ela trabalha sobre fazer você acreditar que seu corpo não funciona. Seu corpo precisa de suplementos e probióticos de não sei o que, cirurgia, pra ficar melhor. Nosso corpo não é massa de modelar. Nosso corpo é um tudo. Vamos cuidar com carinho. Ai, gente. Deixa eu te dar um abraço, Sophie. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Que bom, você gostou. E, gente, não deixa de entrar lá no portal do Nave. Tem um aplicativo pra você baixar, pra você poder marcar seus exames também. Marcar consultas. E acompanhar tudo de pertinho. Também ter muita informação de qualidade. Esse vídeo vai estar lá no portal. E eles acabaram também de lançar uma websérie que tá lá no Instagram e no portal. Que fala sobre o bastidores da ciência por trás dos nossos exames. Então, tá muito legal, muito bacana. Você faz um exame de sangue, como é que até chegar o resultado. Quais são os processos. Então, essa websérie mostra. Então, não deixa de conferir. E não deixa de seguir a Sophie, essa mulher maravilhosa. O arroba dela eu vou deixar aqui embaixo de escritinho. Vou deixar também o artigo que ela escreveu com essas dicas. Pra você poder compartilhar com a sua tia no WhatsApp. Tá bom? Isso, querida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E um beijo, querida.